Imagine o desconforto, o incômodo de uma mulher que percebe uma secreção, um cheiro vaginal, lembrando de um peixe, de um peixe podre, né? É muito desagradável, é muito humilhante até para a mulher, tá? O que isso significa? Se você está com essa secreção, com esse cheiro tão ruim, com certeza temos uma alteração da flora vaginal, com a proliferação de um tipo de bactéria, a gente chama de vaginose bacteriana, tem uma série de bactérias que podem causar isso. A mais comum, que aparece muitas vezes até nos exames preventivos, é a Gardnerella vaginalis, tá? Ela pode até ser um constituinte da flora normal, mas quando ela prolifera muito, gera essa secreção muito ruim, particularmente piora muito depois que a mulher menstrua ou depois que ela tem uma relação sem preservativo e que tem a ejaculação dentro, por causa até de alteração do pH da vagina. Então, é óbvio que se já está com esse incômodo, tem que procurar o ginecologista. E a possibilidade muito grande é que tenha essa alteração de bactérias e que aí vai ter que ser tratada com cremes e comprimidos de antibiótico para poder melhorar.